A primeira estratégia que eu vou mostrar pra vocês aqui vai servir mais pra você que já tem mais de 10 mil seguidores aqui no Sazer, beleza? Mas também vai servir pra você que tem menos de 10 mil também vai servir, beleza? Mas pra você que tem mais de 10 mil seguidores essa estratégia vai cair muito bem, beleza pessoal? Bom, então, pra mostrar essa estratégia pra vocês, eu preciso vir aqui no meu detalhe de fotos e mostrar pra vocês as imagens que eu vou usar nessa estratégia beleza? Bom, nessa primeira estratégia a gente vai usar então 4 imagens, beleza pessoal? 4 imagens a gente vai usar aqui nessa estratégia. Então a primeira imagem aqui como vocês estão vendo então é basicamente isso pessoal no meio da imagem a gente vai colocar o tempo imenso, aqui no meu caso eu tô colocando uma foto de antes e depois porque eu tô vendendo produtos de emagrecimento. Então aqui no meio eu tô colocando uma foto de antes e depois beleza? Aqui abaixo eu tô colocando o encaste do sim e do não beleza? o hoministismo da estratégia é fazer com que a pessoa responda sim em todas as imagens beleza? Em todas as imagens até o final e aqui em cima eu tô colocando sempre uma pergunta beleza? então uma pergunta no meio um depoimento e abaixo o questionamento de respostas de sim e não fazendo com que a pessoa responda sim em todas as respostas beleza? porque ela respondendo sim em todas as respostas no final ela vai com certeza a roça pra cima e acha que o produto ou pelo menos conhecer o produto que a gente tá promovendo beleza? então nessa primeira imagem a gente colocou assim ó Oi amiga você já tentou emagrecer e não conseguiu? aí aqui o depoimento de uma pessoa que não que tava goida e aqui conseguiu emagrecer aí beleza aí ela leu assim amiga você já tentou emagrecer e não conseguiu? ela vai responder sim e aqui pra setinha a roça pra cima ela vai estar pro lado beleza? aí no próximo histórico você vai colocar assim já tentou fazer a dieta e não teve resultado? aí aqui novamente o depoimento e aqui o link aí ela vai responder sim já tentei não consegui aí ela vai estar pro lado pro próximo histórico aí aqui no outro vai ficar assim se eu te ajudar se eu te ajudar atingir seu objetivo você se compromete a seguir o método aí aqui novamente o depoimento e aqui o teste e com a intenção de ela responder sim ela vai tentar seguir o método se eu ajudar ela beleza? aí ela vai entrar pro próximo histórico que é o ultimitório de uma roça pra cima beleza? pra você que tem aí mais de 10 segundos você vai poder colocar essa roça pra cima beleza? então no ultimitório a gente coloca assim ó legal, amiga então a roça pra cima pra eu tentar esse método e seguir o passo a passo pra eu agradecer olha que eu coloquei a setinha a pontuação pra baixo da setinha beleza? então vamos ver aqui então como ficou os stories aqui vamos clicar aqui então eu coloquei aqui ó ó as pessoas viram 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 aí o ultimitório deu 13 curtidas no clique deu 13 cliques no link beleza? eu dou a roça pra cima esse daqui pessoal tá vendo? então eu coloquei setinho e aí as pessoas que conseguiram que seguiram com o setinho ó elas respondendo elas fazendo sim aí vou vir pro próximo 12 respondendo sim aí pro próximo 10 e aqui quem chegou aqui até o final arrastaram pra cima e aqui no caso foram 13 pessoas beleza? então é basicamente isso essa estratégia pessoal então esse foi o vídeo hoje tanto que você tenha gostado deixe seu like se inscreve no canal e nunca se esqueça que todos os dias pode ser melhor bom meus amigos vamos continuar acompanhando aí as minhas estratégias de venda pelo saber as minhas safadas de venda pelo saber você precisa deixar o seu like e se inscrever no canal beleza? bom pessoal eu também quero avisar pra vocês que o meu treinamento rico com o Instagram já está liberado pra você adquirir e fazer a sua inscrição clica no link abaixo desse vídeo pra você fazer a sua inscrição como um treinamento completo de venda no Instagram então é isso aí espero que você tenha gostado estamos juntos galera é nóis se inscreve no canal até o próximo vídeo valeu fui tchau